Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O Emirates Stadium, casa do Arsenal. Um estádio que é símbolo de uma nova era para o time inglês. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontos dando amplitude, podem jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a parte de trás. que é uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. A bola está em jogo. Partem. Zinchenko. William. Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola. Enganou a defesa. Andréas Pereira. Passe por cima. Zinchenko. Tinha a bola da defesa de qualquer jeito. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Recebe o William. Kurzawa. Andréas Pereira. Abriu pela esquerda. Tentou o passe. Kurzawa cruza. Tentou de cabeça. Bateu. Gol. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. Uma beleza. Gol. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Agora é com o William. Andréas Pereira. Andréas Pereira. Gabriel Jesus. A batida. Opa! Opa! Que beleza! A batida! A batida! Opa! Opa! Que beleza! Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. apita o árbitro, fim do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. Agora a questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos para os 45 minutos finais. O Fulham vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Partem. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecido até agora. Não sei se era o caso não. Andréas Pereira. Chutou para longe para arrumar a casa. Andréas Pereira. A metida de bola pela direita. Olha o drible. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? A posição é boa. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurano? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Levantou bem no meio da área. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Inverteu o jogo lá para o outro lado. A bola é para ele. Driblou. Boa jogada. Lá vem o passe pelo alto. Conseguiu afastar o perigo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. O juiz já está com o apito na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, está ótimo. Podia ser melhor, claro. Mas por enquanto está bom demais.